Canoas registrou uma queda histórica em todos os índices de criminalidade para o mês de janeiro. A informação é do Observatório de Segurança Pública, que considera os dados de violência desde 2009. Uma excelente notícia para os canoenses, que estão cada vez mais seguros em nossa cidade. Desde o início deste ano, duas novas operações estão reforçando a segurança da população. A Guarda Municipal presente faz rondas periódicas em diferentes pontos da cidade, baseadas nos índices de ocorrências criminais. E a Operação Amanhecer Seguro garante a segurança dos trabalhadores todos os dias no início da manhã. A Guarda Municipal permanece em 18 pontos principais de deslocamento dos trabalhadores, para inibir o furto e roubo a pedestres. Os canoenses ainda contam com a Operação Sossego, que envolve a Brigada Militar, Guarda Municipal e Diretoria de Trânsito. O objetivo é garantir a tranquilidade da população e fiscalizar para que não haja aglomerações ou desrespeito às regras de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Obrigado por assistir! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.